Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Acervo Violão Litoral. Hoje a gente está numa conversa com o Flávio Schafka, violonista do Guarajá. Logo mais ele vai se apresentar. Quero convidar a todos a curtirem nossa página no Instagram, Facebook, seguirem nosso canal do YouTube e acompanhem nosso trabalho, prestigiem os violonistas do nosso litoral, da Baixada Santista. E esperamos vocês em todos os nossos conteúdos. Bom, quero primeiro agradecer, Flávio, por aceitar o convite tão prontamente, por mandar material para a gente postar. É uma alegria, é muito grande satisfação ver o pessoal se prontificando a participar desse movimento que a gente está querendo começar. Então, começando já, a gente está querendo fazer. Então, eu te agradeço muito por topar, por participar, por ser tão parceiro sempre. E, bom, fica à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre você. E a gente vai continuar na conversa tranquilamente. Eu que agradeço, Flávio, foi uma honra tremenda estar com vocês, conheço vocês há tanto tempo. E eu vejo que a página de vocês é uma página que tem muito a crescer. E realmente tem tantas pessoas no nosso litoral que são extraordinárias, que têm esse ensinado musical intenso, muito vivido. Eu vi alguns compartilhamentos da página com pessoas que eu não conhecia, que eu falei, nossa, pessoas muito boas, até por sinal, que moram perto. E a gente, às vezes, não sabe. Para quem não me conhece, sou Flávio Chapa, tenho hoje 28 anos. Estudo meu honro desde 2005, 2004 para 2005, se eu não me engano. Então, fazem aí 15 anos, em média. E sou residente de Guarujá. Mori um tempo no Paraná, mas atualmente estou no Guarujá novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.